Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu espero, amor, ter com você nesse momento Pela festa da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me benci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos E a aliança que tinha em seu nome Eu dei Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo O que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo, te quero Te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo O que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo, te quero Te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te tudo Eu já estou ficando louco Sendo falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo, te quero Te adoro, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te tudo Por quê? Te amo, te quero Te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te tudo Por quê? Te amo, te quero Te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer E nem chorar Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Tenho certeza que te amo Não vou sofrer E nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E nas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero tracar meu barco a ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois A alegria E eu senti naquele dia E eu senti naquele dia E eu senti naquele dia Esperar que depois que eu senti naquele dia Eu senti naquele dia E eu senti naquele dia Sim, não vai ser um senhor No hospital O hospital O hospital Mas na sala de cirurgia O movimento Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está Mais do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Perde a cabeça, perde o juízo Perde a cabeça, perde o juízo